Eu preciso passar a revisão, por isso que eu não esfreguei a moela. Quantas horas você trabalha por dia? Oito horas por dia. Oito horas por dia. Como todo mundo, é claro. E quantas horas tem o dia? Vinte e quatro horas, quem é que não sabe disso? Trabalha um terço. Você trabalha só oito. Quanto um dia tem um ano? Trezentos e sessenta e cinco. Mas você só trabalha um terço. Um terço de trezentos e setenta e cinco. Amorzinho, é cento e vinte e um dias. Quanto domingo tem? Bom, cinquenta e dois. Menos cinquenta e dois domingos que você não trabalha, né? Não, não, não. Sua série, você trabalha na série? Não. Quanto dia de férias você tem direito? Trinta dias de férias. Trinta dias de férias. É. Você não trabalha, então menos trinta. Dá doze feriados no ano. Então, menos doze feriados no ano. E sábado, você trabalha sábado? Meio dia eu trabalho. Como são cinquenta e dois sábados, mas só são metade? Metade. Então vamos dizer que são vinte e seis. Menos vinte e seis sábados. Sobrou? Um. Um dia que eu trabalho. Ai que você se engana. Não. Esse dia é primeiro de maio, dia de trabalho que ninguém trabalha. Quantas horas você trabalha por dia? Muitas horas por dia. Muitas horas por dia. Muitas horas. Hã? Eu quero um pouquinho de sopa. Sopa de... Muitas horas por dia. Muitas horas por dia.